O controle é ver você ver criminosos armados de fuzil com armamento de guerra e ver a imprensa chamar de suspeito. Sem controle é a gente ver traficante, assaltante, pedófilo, estuprador serem libertos na audiência de custódia. A família é uma instituição sagrada e deve ser respeitada sob todos os aspectos. O STF declarou inconstitucional a lei de Rondônia que proíbe a linguagem neutra em escola. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês dos direitos humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Senhor presidente, a deputada federal do PT, Érica Cocay, falou aqui diversas mentiras e fake news a respeito do presidente Jair Bolsonaro. O PT quer impedir que parlamentares aqui chamem o ex-presidiário de ladrão. Então depois não reclame de a gente chamar o ex-presidiário de ladrão. Fez várias mentiras aqui em fake news do presidente Jair Bolsonaro. Mas o que me leva aqui à tribuna? No Brasil, o princípio da presunção de inocência vale para todo mundo, menos para os policiais. É um absurdo como os policiais no Brasil são tratados. Muitas vezes são tratados como bandido e o bandido como vítima da sociedade. Decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes. O Estado deve provar que não é culpado por morte em uma operação policial. E se não provar, deverá indenizar familiares da vítima. Leia-se. Indenizar os familiares do vagabundo e do criminoso. Eu pergunto ao ministro Gilmar Mendes. E quem vai indenizar a família do policial assassinado, executado por criminoso armado? Quem está preocupado com a família da vítima? Quem está preocupado com a família do policial? O ministro Gilmar Mendes também disse que, abre aspas, as operações policiais no Brasil são desproporcionalmente letais e sem controle. Ministro Gilmar Mendes, sem controle é ver você ver criminosos armados de fuzil com armamento de guerra e ver a imprensa chamar de suspeito. Sem controle é a gente ver traficante, assaltante, pedófilo, estuprador, serem libertos na audiência de custódia. O que está sem controle no nosso país não é atividade policial, é a impunidade que reina aqui, principalmente com a audiência de custódia. 60, 70% de assaltante hoje aqui, por isso que o ladrão defende o roubo de celular. Por quê? Porque são liberados na audiência de custódia. Então o que está aqui descontrolado no nosso país não é operações policiais, mas sim a impunidade que reina no nosso país. O meu repúdio é essa decisão onde trata o policial como bandido. Para terminar, os policiais do nosso país, especialmente o Espírito Santo, merecem a presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência vai para o policial também, que muitas vezes é atacado, é tratado como opressor, como miliciano pela imprensa. Agora o cara de fuzil é apenas um suspeito. Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, senhor presidente. Eu, como policial federal há 19 anos, me sinto indignado, revoltado, de ver pessoas inocentes sendo presas sem o devido processo legal. Enquanto criminosos armados são presos e soltos na audiência de custódia, cadê a audiência de custódia para as pessoas que foram presas no dia 15 de janeiro? Nós, deputados federais, temos o dever de exigir a soltura das pessoas inocentes através da CPMI. Nós precisamos, urgente, instaurar a CPMI para responsabilizar os verdadeiros responsáveis. O ministro da Justiça, Flávio Dino, sabia previamente do que poderia acontecer no dia 8 de janeiro e não fez nada. Se omitiu. Nós exigimos a soltura das pessoas inocentes que foram presas sem o devido processo legal. A CPMI do dia 8 de janeiro, já. Obrigado, senhor presidente. A família é uma instituição sagrada e deve ser respeitada sob todos os aspectos. O STF declarou inconstitucional a lei de Rondônia que proíbe a linguagem neutra em escola. Chegou a hora do Congresso Nacional e de nós, deputados federais e senadores, aprovarmos uma lei contra o pronome neutro. Já existe essa lei aqui na casa. É o projeto de lei 5198 do deputado Júnior Amaral. Deixem nossas crianças em paz. Respeitem nossas crianças em sala de aula. Não existe criança trans. Existe criança. A inocência das nossas crianças tem que ser respeitada em sala de aula. E essa história de pronome neutro é uma aberração. Além de ser uma aberração da língua portuguesa, é algo que afronta a inocência das nossas crianças. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.